E aí galera, o grande mestre Evandro Barbosa aqui e hoje nós vamos para o 36º episódio da série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no Chess.com Eu tenho agora 1.826 de rating, então o nível está subindo aqui No último episódio vocês viram, os meus adversários estão jogando bem a fase da abertura Só que a dificuldade que estão encontrando, a maior dificuldade que eu sinto É essa parte da transição da abertura para o meio-jogo, as posições típicas do meio-jogo É aí que os meus adversários estão cometendo mais erros Então eu vou sempre tentando explicar aqui essa parte da transição da abertura e do meio-jogo Explicando durante as partidas quais são os planos típicos Para que vocês possam ir entendendo melhor como jogar determinadas posições Beleza? E no último episódio eu falei para vocês que eu criei um canal no Telegram E lá eu faria algumas enquetes para saber quais aberturas jogar aqui no desafio E a abertura mais votada na última enquete que eu fiz foi o Gambito do Rei Então se hoje eu tiver a oportunidade aqui, se deixarem Eu vou jogar aqui um Gambito do Rei, estilo romântico aqui Uma abertura bem agressiva Vamos ver o que acontece, né? Bom, mas então, bora começar aqui o nosso desafio Bom, primeiro eu vou de pretos, não vai ter o Gambito do Rei então Eu vou jogar uma Siciliana Outra abertura que pediram bastante foi a Siciliana Neidorf Mas aqui o meu adversário jogou o cavalo C3 Então provavelmente ele vai jogar uma Siciliana fechada Bom, ele jogou aqui com o Bispo C4 É, então ele não abriu a Siciliana Ele resolveu jogar D4 agora, mas não pode jogar D4, né? Eu jogo C por D4 Será que ele esqueceu que o meu Bispo está em G7 ali? E agora cavalo D5, se eu jogar E6 Ele vai ter que jogar um cavalo F4 agora É, já ficou bem errada a posição dele Ele está com o peão a menos, sem compensação Então vou rocar agora Quando o seu adversário jogar posições assim como da Siciliana fechada É interessante responder com G6 e Bispo G7 Já já eu vou até voltar ali e comentar um pouco sobre essa posição Mas é um esquema típico das pretas Para enfrentar esse tipo de variante, né? Dessas posições da Siciliana fechada Do ataque Grand Prix também Bom, eu vou jogar A5 aqui, ameaçando A4 Então ele vai jogar com A3 Eu estava pensando em Bispo F5 para fazer D3 Mas cavalo G3 é um pouco incômodo esse lance É... É, eu não queria levar É que eu estava querendo tentar dar um golpe nele De jogar D3 aqui Quando toma de peão tem que dar uma B6 check Ah, mas de qualquer maneira não vai funcionar esse golpe É... Bom, eu vou só desenvolver aqui então Bom, eu vou jogar A4 primeiro então Vai ter que jogar Bispo A2 E eu posso tentar pressionar esse peão de C2 em algumas posições Bispo F5 e 2C8 seria o ideal Mas cavalo G3 está um pouco chato Não queria permitir esse lance É... Bom, eu vou só desenvolver o Bispo para E6 então Jogou Bispo F4 Bom, eu tenho Dama B6 Interessante agora Que eu toco B2 E ameaço D3 também Eu não sei bem se eu vou poder tomar esse pinhão de B2 Se ele jogar Rê H1 Bom, mas aqui ele não perde peça? D3 check Ele esqueceu a peça ali É, ele tinha que jogar Rê H1 nesse momento E depois de Dama B2 É... Bom, eu acho que eu poderia tomar em B2 até Tava só de olho se minha Dama não ia ficar presa Bom, aí agora cai uma peça inteira É, ele já abandonou aqui Bom, eu vou voltar aqui a essa posição então Dessa partida Olha só, eu joguei uma Siciliana E é que ele jogou com Bispo C4 Muita gente tem dúvida de como jogar Contra essas Sicilianas Essas anti-Sicilianas Em que as brancas não fazem o D4, né? Então, uma maneira de enfrentar elas É jogando assim Com G6, Bispo G7 E desenvolvendo o cavalo pra E7 Com E6, cavalo E7 Tendo a opção de jogar D5 Em algum momento Então, contra o ataque Grand Prix Contra a Siciliana fechada Essa formação aqui Essa disposição de peças das pretas Ela é bem interessante Era isso que eu ia tentar fazer Mas ele fez D4 E daí ele perdeu um peão, né? Depois de ser D4 Ele não consegue recuperar esse peão Eu segui com o meu plano De fazer o D5 E aqui eu tô com um peão a mais E ainda Eu tô com a iniciativa também Aí meu plano seria jogar com Toys C8 Pra tentar pressionar o peão de C Que é um peão que tá atrasado Esse peão é um problema pra ele Mas aí depois de dama B6 Aí vem uma pendurada Dama B6 Então, ó Aqui é um momento importante, né? Essa parte de tática Sempre que seu adversário fizer um lance Prestar muita atenção Qual é a ameaça dele O que ele tá querendo fazer Eu ameacei tomar o peão de B2 Mas tinha aqui a outra ameaça também O check, né? Então olhar muito pra esses lances forçados Lances que criam ameaças Bom, bora pra próxima partida aqui então Já lancei o desafio Será que vai rolar o gambito do rei agora? Bom, lancei o desafio Tô de brancas Eu vou jogar o E4 Então vamos ver como que meu adversário joga Será que vai de E5? Ele abortou a partida Não vai ser dessa vez Então Vou... Ó, de novo Então joguei E4 E agora vamos ver Ah, veio uma escandinava Bom, meu adversário tem aqui 1927 de hate Eu acho que é o adversário com hate mais alto Que eu enfrento aqui no desafio Uau, o que que é isso? Ele jogou Rei D7 Será que escapou O mouse? É sério mesmo? Ah, meu adversário Ele tá de brincadeira aqui, né? Ele tá de brincadeira Bom, vamos ver quantos lances Que ele vai levar mate aqui, né? Bom, vamos ver se eu acabo logo pelo menos Pra gente já ir pra próxima aqui Vamos tomar em E6 Uau É... Não sei Eu não sei nem o que fazer agora, galera Eu vou jogar bispo C4 Nossa É um brincalhão mesmo, né? É... Bom, vou ter que calcular agora Como que dá mate, né? Dama D3 É... Rei F4 E... Mate, né? Bom Subimos o rating de graça aqui O meu adversário com hate mais alto Ele queria só... Só brincar aqui, né? Passear com o rei Não durou muito a... A... A festa dele aqui Vamos pra próxima Acho que essa não merece análise, né, pessoal? Vamos pra próxima aqui, então Já lancei o desafio E vamos ver Não foi dessa vez o gambito do rei Foi um... O nosso parceiro aí Doando rating É... Eu vou jogar a Ciliana de novo, pessoal Que eu quero tentar jogar a Ciliana na Neidorf As duas aberturas mais votadas Foram a Neidorf E o gambito do rei Mas o gambito do rei ganhou assim Disparado De novo Meu adversário jogou com o bispo C4 aqui Bom, vou jogar com E6 e D5 É... Isso já aconteceu em outras partidas do desafio Né? Essa ideia de levar o bispo pra C4 Perde muitos tempos Então vou começar a ganhar tempos Em cima do bispo aqui Agora eu já não vou deixar ele fazer D4 também Então esse peão de D Ele pode ser um problema Para as brancas Simplesmente terminar o desenvolvimento agora Ele vai acabar tendo que jogar com D3 E eu posso agora jogar, por exemplo Com Dama C7 e Torre D8 Para jogar bispo A6 Eu vou jogar Torre D8 Aqui de novo de olho no peão de D Esse peão Ele é um problema para ele É um peão que está atrasado E agora eu vou jogar bispo A6 Aí surge mais temas táticos Aqui na diagonal E aí ele acabou cedendo aqui uma casa A casa D4 Essa casa ela está bem fraca Eu vou continuar meu plano Vou dobrar as torres na coluna D Então quando tem um peão atrasado Numa coluna aberta Como é o caso aqui É... Esse peão ele é uma debilidade Então vou dobrar as torres agora Se ele jogar cavalo B5 Eu posso tomar mesmo esse cavalo Bom, e agora como que eu posso Seguir melhorando a minha posição É... Porque cavalo B4 Bispo B1 Eu não consigo atacar imediatamente O peão de D É... Eu posso jogar E5 Só que dá a casa D5 Então não vou fazer esse lance agora É... Bom, ele não ameaça D4 Eu vou jogar aqui Dama B8 Porque eu não preciso mais me preocupar com esses lances Esse cavalo B5 dele E bom, a debilidade está aí, né? Está sempre a debilidade da casa D4 O peão de D3 Eu vou ter que... Eu vou ter que esperar um pouco para... Para atacar essa debilidade Então eu vou melhorar meu bispo Bispo B7 Porque agora já não faz muito sentido Manter o bispo aqui Ele continua sem poder fazer D4 Isso é importante Eu impedir que ele faça o D4 Bom, agora que ele tirou o cavalo da defesa de D4 Eu posso jogar cavalo D4 Porque assim eu vou pegar o par de bispos E ainda continuo controlando a debilidade A casa D4 Se ele atacar agora minha torre cavalo F3 Eu posso simplesmente voltar para D7 Ou de repente... Eu estava pensando num lance um pouco estranho aqui Um torre F4 Minha torre vai ficar bem descoordenada depois É... Bom, mas vamos lá Vou jogar torre D7 Esse cavalo E5, dois C7 Esse cavalo B5, dois C8 É... Está... Está ok ainda a posição Bom, a gente jogou o cavalo E4 Ele está tentando se livrar do... Do peão de D3 Que é o problema para ele Eu quero evitar trocas desnecessárias aqui Vou jogar cavalo E8 Continuo controlando o D4 Ele não vai conseguir aliviar a posição também Ela continua um pouco melhor aqui Apesar de não ter um jeito assim tão direto De explorar as fraquezas na posição dele É... Bom, o bispo E4 ainda não É... O plano dele é poder jogar um D4 em algum momento Então, como que eu posso... Ah, eu vou jogar cavalo D6 Com a ideia de cavalo F5 e cavalo D4 É, cavalo D6 para cavalo F5 e cavalo D4 Se cavalo E5 ainda tem dois C7 Bom, e aí simplificou mais um pouco Vou tomar de torre Se ele jogar a torre D1 para se livrar do peão Agora eu jogo bispo F6 e continuo controlando a casa D4 Então a minha estratégia nessa posição é sempre Controlar essa casa Para em algum momento eu poder Atacar a debilidade do peão de D3 Certo, agora Bispo C3 Essa torre não está ficando sem casa, não? Bispo C3 Para onde vai essa torre? É, ele deixou passar esse teminha tático, né? Posicionalmente eu já estava melhor na posição Por causa dessas fraquezas, né? Na estrutura de peões que ele tinha Eu sempre fiquei batendo nessa casa D4 Mas aí agora cai material, né? Torre por D... Vou jogar bispo D2 Ele pode tomar de bispo ou de torre E agora... Bom, eu posso ativar minha dama de alguma maneira Eu preciso ativar minha dama urgente Eu vou jogar aqui torre D7, então Para poder ativar minha dama Cavalo G4 Bom, não está muito claro o que ele quer com esse cavalo G4 Eu vou jogar dama D6 Voltando minha dama para o jogo Se ele jogar cavalo E5 Eu tenho torre E7 ou torre C7 Eu vou jogar torre E7 Porque agora eu posso pensar em jogar um F6 E E5, por exemplo Expulsar o cavalo daqui Uau, dama H5 Ele está querendo jogar D4, né? Eu posso jogar G6 Mas enfraquece umas casas pretas Ou eu posso jogar com H6 Nessa posição Bom, eu vou jogar... Não, G6 dama mais G5 Enfraquece muitas casas aqui Eu não quero enfraquecer essas casas Bom, eu vou jogar H6, então H6, D4 eu simplesmente tomo Bom, eu vou começar a acelerar um pouquinho também Eu estou com um minuto agora Ainda tem bastante tempo Mas já é o momento de começar a acelerar um pouco Ok, eu vou jogar um dama D4 aqui Posso ter ideias de dama F4 Para dama G5 Tentar trocar as damas Pode ser uma ideia aqui Dama F4 E aí eu posso pensar em jogar ou dama G5 Ou dama F5 Eu vou jogar dama G5 aqui Dama G5 para simplificar a posição Tem qualidade a mais E ele vai ter que simplificar Bom, agora fica mais fácil de converter a vantagem Que ele não vai criar nenhuma complicação Vou jogar agora F6 Cavalo G6 Eu tinha a torre 8 Bom, e agora eu vou organizar minhas peças Para atacar o peão de D3 Vou jogar G6 Tirar a casa F5 dele E agora eu preciso quebrar essa posição Eu posso até pensar em jogar torre D7 Sacrificar a qualidade Devolver material para quebrar a posição dele Ou talvez eu possa ir mais devagar aqui Eu posso, de repente Se eu consigo levar o bispo para F5 Vou ganhar bem fácil essa posição Mas ele ainda pode manobrar um cavalo para tentar levar um cavalo para D5 Bom, vou jogar torre D6 para bispo C8 E aí jogar um A6 Evitar cavalo B5 aqui Bispos C8 Cavalo D5 tem o bispo E6 Expulsando um cavalo E aí ele jogou com Bom, vou defender esse peão de A6 Só para ir rápido aqui Que eu estou ficando apurado Vou fazer alguns lances rápidos agora Para ele não me enrolar no tempo Claro, né E vamos tentar quebrar essa fortaleza dele aqui Vamos começar com F5 Eu posso ter um F4 em alguma hora Torre B8 para fazer B5 Vai ajudar também na minha posição Eu preciso abrir colunas para as minhas torres Eu tenho uma qualidade a mais Então eu preciso de colunas abertas E agora eu vou tomar em C4 Vou conseguir abrir uma coluna Bom, de qualquer maneira Eu estou conseguindo abrir a posição Jogar torre B2 Continua com a ideia de abrir linhas Opa Deixa eu trocar essa torre aqui Torre D8 E aí eu vou invadir pela coluna B com a outra torre Uma ideia também É eu poder jogar G4 aqui Eu posso jogar G4 Bom, ele quis simplificar Tudo bem Tô em C8 agora Ele acaba me ajudando com isso Cavalo D5 Opa Opa Bom, rei E6 Esse cavalo não vai ficar sem casa aqui não? Impressão minha Impressão minha ou esse cavalo está ficando sem casa? Vamos jogar o G4 Torre A6 Bom, vai acabar caindo o tempo dele Bom, essa aqui eu acabei me apurando muito Vamos lá Não era para ter me apurado assim Mas vamos lá Esse final aqui eu vou acabar vencendo agora Porque minha torre está bastante ativa Eu vou jogar a torre A2 Ele ainda conseguiu escapar com esse cavalo Vai jogar um cavalo G5 Mas eu tenho um pinhão a mais E minha torre está muito ativa aqui Depois de torre A2 E eu vou acabar ganhando essa partida Mas vamos lá Vamos revisar ela aqui Então Ele jogou com o Bispo C4 Eu joguei E6 e D5 Essa é a melhor maneira de você enfrentar Essa ideia de Bispo C4 Quando você jogar a Siciliana E aqui eu já tomei a iniciativa bem rápido A abertura Assim Não foi Muito bem jogada por ele Mas aqui surgiu um tema estratégico Muito interessante da posição Que foi esse Peão atrasado de D3 Que toda a minha estratégia Assim do meio jogo A partida inteira Foi lutar contra Esse peão de D3 Foi a debilidade E daí eu coloquei todas as minhas peças Atacando a debilidade Até que ele fez um lance C4 E enfraqueceu a casa D4 Essa casa agora Ela não pode ser defendida por peões É uma casa forte Para as minhas peças Então Depois ele tirou o cavalo de F3 Que permitiu entrar com o cavalo Então Opa Deixa eu voltar ali Quando você for usar uma casa fraca Na posição do adversário É muito importante que você não deixe um peão Para essa casa Olha só Por exemplo aqui Se eu jogo o cavalo D4 direto Ele pode tomar de bispo Eu tomo de peão E aí a debilidade dele Que a casa D4 Ela desaparece Então Para que eu possa usar Essa casa fraca Eu tenho que sempre ocupar A casa com uma peça E nunca com um peão Por isso que eu só coloquei o cavalo em D4 Quando ele tirou o cavalo de F3 Para H2 Aí eu consigo usar Essa casa fraca Bom E aí eu fui melhorando Minha posição aos poucos Sempre pensando Na casa fraca de D4 E no peão fraco de D3 Até que ele Pendurou aqui uma qualidade Aí eu fiquei Numa posição ganha E aí depois foi a parte De converter a vantagem Que aqui Eu acabei ficando apurado Acho que não Não foi assim Tão bem Feita a conversão Mas no final É A posição tá ganha Aquele final de torre Contra cavalo Que depois de torre A2 Acho que ele não vai conseguir mais Defender a posição Beleza? Galera Então Nesse episódio de hoje Do desafio Chegamos aqui a 1852 de rating Então Tivemos aí Duas partidas interessantes Essa daqui Teve alguns temas Bem interessantes Do meio jogo Sobre jogo posicional E tivemos o nosso Adversário ali Um brincalhão Que jogou uma escandinave Depois saindo com o rei Que deu muito errado Ali pra ele Então não foi hoje Que eu joguei o gambito do rei Fica pro próximo desafio E se você tiver Alguma ideia Alguma sugestão De abertura Ou alguma defesa Pra eu jogar No próximo desafio Deixa aí nos comentários E entra lá No nosso grupo Do Telegram também O link Ele tá na descrição E eu vou fazer Mais enquetes E continuar Mandando dicas E conteúdos Pra vocês Lá no Telegram Beleza galera? Bom, então É isso aí Vamos encerrando por hoje E até o próximo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri